Vamos tomar com a Luísa, ver se a Evelyn Cat pode levar alguma coisa. Tá. Liga-se, tá bem? Tá bom? Não. É mais forte, gente. Tá. 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 Como temos os lixo da excepção, precisa em barra pelo portão A0 da Luz. Tá. 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 Tadã! Uau! Tadã! Gente, eu tô me sentindo naquele momento na casa da baby brother. Fala! Fala! Fala, foda aqui gritar! Fala do assunto, gente! Fala, foda aqui! Fala, foda aqui! Fala, foda aqui! Bom, pra quem não tá entendendo nada, muita gritaria, né gente? Muita! Muita! Mansão nessa casa maravilhosa. A gente tá aqui em Kissimmee, na Flórida, pertinho dos parques da Disney, né? Muita coisa incrível aqui. Tô numa casa... Mansão. Mansão. Mansão digital. Uma vossa casa de casa só. É, mansão digital com mais seis meninas maravilhosas, que daqui a pouco vão mostrar todo mundo aqui. Cami, Bru, Paola, Evelyn, a Mari Maria vai chegar, a Laila, Amanda vem tirar foto, enfim, gente. Exatamente. Muita gente maravilhosa, a gente vai vlogar tudo pra vocês. Vocês vão fazer um reality show e cada dia vai ter um episódio no canal de uma menina. Então eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, já se inscrevam no canal de todas e é isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Ai, muito obrigada. E agora eu vou fazer um tour rápido pela nossa mansão digital, que é muito linda, aquelas casas bem americanas mesmo, sabe? Então aqui é a porta, como vocês podem ver, tem um hallzinho. Aqui tem dois quartos, mas eu não vou mostrar porque eu não tô conseguindo passar por causa das malas, mas eu vou mostrar outros quartos pra vocês lá em cima. gente, olha, temos donuts aqui, olha aí, donuts, M&M's, bexigas maravilhosas, a nossa equipe staff está aqui, ó, que convidaram a gente pra vir aqui nessa casa maravilhosa. gente, e olha o tamanho dessa sala, sério, tipo, gigante. Temos um sofá que dá pra todo mundo, TV, olha o tamanho da mesa, dá pra gente convidar umas pessoas pra vir jantar com a gente. Tem a cozinha aqui também, que é super legal, a cozinha gourmet. E agora vamos pro quarto, cadê as meninas, gente? Tá, que é... Elas são muito tomas. A gente não viu, juro. juro. Tá, eu não tô... De quem que é esse quarto? De quem que é esse quarto? É meu. Então mostra. Então vem. Gente, agora a Evelyn vai mostrar o quarto dela pra gente. Vai ser isso. Olha. Ela tá muito tipo casa dos artistas, ela é muito tipo BBB, casa dos artistas. Olha gente, mourinho de amor com a Mari. Gente, ai não, eu liguei até o... Eu e Mari Maria. Olha, as pessoas precisam ver isso aqui, olha a vista. Que delícia! Vista pra piscina. Gente, olha que cama... Sabe o que eu gostei? Tipo assim, você já faz uma ginástica pra subir na cama, né? No caso, eu tenho que fazer assim, ó. Não, gente. Muito maravilhoso. E olha, eu preciso mostrar uma coisa pra vocês. Primeiro, vista pra piscina, tá? Desculpa. Você já pode chegar, gente. Tipo assim, toma café da manhã aqui e já pula. Ah, dá pra ver? Cadê? Como que abre isso? Enfim, temos uma vista pra piscina ali, Mara, gente. Sim, gente. É isso. Tá, agora eu surtei com isso daqui. Agora tá, olha esse banheiro. Olha isso, cara! Meu! Esse foi demais, o banheiro, sério. Você viu? Olha, tem uns bolas. Nossa, imagina eu tirar uma foto aqui já. Muito maravilhoso, eu amei. E é tipo, super moderno, assim. Amei. Você trabalhou o banho junto. Só que não, né? Claro que não. Dá pra trovar três pessoas o banho. Olha, uma pessoa ali no meio e duas ali. Ai, agora eu tô... Se o meu quarto não for assim, eu vou ficar brava com a Camila, hein? Né? O que vocês acham, gente? Tem closet, olha aqui. Dona Camila, eu quero ver se meu quarto é igual o da Evelyn, hein? Então, obrigada pelos passos, tá? Vocês gostaram. Obrigada, obrigada. Adorei. Obrigada, obrigada. Agora eu vou mostrar o segundo lugar da casa que eu também tô conhecendo com vocês, tá? Porque no caso eu não fui ainda. Vamos ver se é por aqui. Gente, tem muito quarto essa casa. Tô chocada. Peraí. Chocada. 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 Tô muito chocada que tem um quarto de jogos. Eu amo esse negócio péssimo, mas eu amo. Tô muito feliz. Eu achei que era aquela... A única coisa que eu tô chateada é que eu achei que era aquela maquininha de dança. Mas enfim. O que que temos aqui? Temos... Ah, tá. Então tá enchendo o cinema. Chocada. Chocada. Tá bom pra vocês? A gente tem um cinema na casa. Tipo, é um cinema real. Eu tô chocada. Gente do céu. Agora meu quarto é aqui, do lado da sala de jogos. Gente, vamos lá. Não. A gente tem um divã. Como assim? Amei. Apenas. Temos um divã. Falei que eu não vou querer sair dessa casa. Vamos ver o bom banheiro agora. Será que a gente tem banheira? Ah, tem muito banheira. Tô muito feliz. Aqui temos... Ai, que legal. creminhos, olha pra levar pros parques, que legal pra me manter hidratada, e aqui, gente, eu tô curiosa, ai mentira que é um carregador de celular, meu sonho, nossa, eu tava precisando muito, sério, muito, 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 gente, é coisa que uma blogueira mais precisa, tá, obrigada Kicimi, porque isso vai salvar a vida, a ideia que o meu já tava dando problema, agora vamos pro banheiro, e sim, tenho banheira, ai, tá bom pra vocês? Gente, eu amo tanto banheira, mas tanto, amei, muito lindo, e a casa é bem tipo vibes americana, assim mesmo, aquelas casas de filme, assim, parece um The Sims, sabe, eu tô num The Sims. Tá, agora eu vou fujicar no quarto das outras meninas, né, isso aqui, mas isso aqui não é de ninguém? Não sei de quem é, gente, tem umas pessoas que eu não conheço na casa, mas é o quarto mais legal da vida, é de criança, sério, se eu fosse um menino de 10 anos ia adorar, olha isso, tem uma bateria, eu tô muito chocada, olha isso, sério, eu amo os Estados Unidos por causa disso, é tipo uma vibe rock o quarto, eu não sei quem tá dormindo aqui, tá, eu acho que tem pessoas que eu não conheço na casa, gente, eu não sei o que a Camila preparou, porque não tô entendendo, vamos ver. Aqui o quarto da mana, sim, a mana vem. Vibes indiana, combinou com a mana, vai relembrar os nossos dias lá em Jaipur, o Daipur, achei que relembrou super, amei. Ai, cadê a mana? Ela tá presa, gente, o voo dela ficou, o voo dela e da Laila foi pra Miami em vez de Orlando, porque tava muita chuva aqui, mas enfim, elas já tão chegando. Laila. Cheio e chique o quarto dela, hein? Bem a cara da Laila. Verdinho, chique, fino, lindo também. Será que ela tem banheira? Ela não tem banheira, ela vai ter que me pedir permissão pra usar meu banheiro. Quarto da Bruna. Detalhe que ela já tá aqui, né? Então, tomara que ela... Olha a Bruna. Lindo o quarto dela também. Vamos ver o que a senhorita Bruna tá lendo. Big Magic. Creative Living Beyond Fear. Olha que legal a ideia. Elizabeth Gilbert, aquela que escreveu Como Eu Rezar Amar. Boa dica da Bruna, hein? Já vou perguntar se é bom. Lindinho o quarto dela também. Então, acho que é isso, gente. Se vocês tiveram ideia aí um pouquinho da casa, agora a gente vai, acho que a gente vai jantar. Vamos colocar as coisas nos quartos, jantar. E é isso. Esqueci de um quarto, que na verdade é o mais legal da casa. Olha isso. O quarto do Pedro e da Marina, que vocês já conhecem os meus vlogs. Eles tão aqui comigo me filmando, maravilhosos, nosso reality. E bem-vindo ao quarto Monster High. Voltamos à infância, gente. Fala que é o meu quarto mais divertido da vida. Marina, você tá amando, né? Tem até uma porta... Gente, até portas aqui, ó. Olha ali. É tipo, tem um feupudo ali. O negócio feupudo daquele... Eu não sei o nome de nenhum personagem. Eu preciso me enterar melhor. Olha isso. Não, esse quarto é demais. Não sei se é o melhor quarto na hora de você fazer um relaxamento pra dormir. Porque é bem pá. Mas é muito legal, né? É uma casa, ó. Incrível. Eu tô muito feliz de estar aqui. Gente, aqui... Não, tem a presa, eu não sabe. Bom, acabamos o tour. E agora as meninas tão lá embaixo me esperando pra gente jantar. Eu ia tomar banho, porque eu tô desesperada pra tomar banho. Colocar uma outra roupa e tal. Mas não vai dar tempo. Então eu vou ficar com essa roupa mesmo. Do aeroporto, do avião. Mas a gente trouxe uns acessórios aqui pro cabelo de Alexandre de Paris. Que é uma marca francesa maravilhosa. E eu vou colocar alguma coisa no cabelo só pra dar clia. Porque o cabelo também não tá dos melhores, né? Tipo, parece que a vaca lambeu. Então eu vou dar um... Vou escolher aqui pra dar um upzinho. E, gente, tem tanta opção linda. Vamos descer, amore. As meninas tão lá esperando. Cami, me ajuda aqui. Nossa, quanta coisa linda. Não, eles são muito lindos. Me ajuda aqui a chave. Porque olha o estado do meu cabelo. Sabe o que você faz? Você coloca uma pirainha. Olha só que fofa, gente. Porque eu achei esses muito lindos. Mas com o meu look, eu acho que a piranha vai ficar melhor, né? Eu posso falar. Essa piranha, ela dá um up, né, gente? Não é incrível? Escolha pra você, Cami. O que eu posso pôr isso? Tipo, um laço. Eu acho que fica tão bonito. Eu acho que fica bacana pra mim. Nossa, eu acho lindo. Daí a gente tem que tirar... Isso também é do laço. E sabe que eles vão vindo online agora também, né? Eles têm o site também. Ah, é? Então, muito legal. Gente, essa marca é tão chique. Eu acho tão chique, tipo, usar coisa de cabelo e voe. Tá muito na moda, né? Eles são super atemporais as coisas, né? É, e dá um up. Assim, você tá com o look mais básico. Ó, ó. Nossa, eu amei, Camila. Eu, tipo, amei. É minha cara, né? Amei, tô, tipo, invejando. Eu vou descer até com ela. Mas acho que isso escomeu o look. Nossa, também tem uma cara de acabada e dá um... Ó, o que você achou desse pra mim? Deixa eu ver. Gente, é uma graça das piranhas. Ficou fofo, né? Aí eu vou levar lá pro meu quarto. Leva uns, Cami. Vou levar essa daqui pro meu quarto. Leva uns pra gente dar um up. Depois da manhã eu venho aqui. Tá bom. É de vidro. Ai, que bom, amiga. Começamos bem. Então, vamos descer. Tá bom. Bom, prazer. Bom, prazer. Bom, prazer. Bom, prazer. Bom, prazer. Aí, melhor dia é como aconteceu agora, né? É o dia que eles trocam tudo de Halloween do Natal. Em uma noite. Em uma noite. A decoração inteira do papo. Eu acho muito legal. Tem, às vezes, se você procurar, tem um fine lab, né? O vídeo que aparece tudo, assim. Eles colocam tudo. Tudo tá na noite com a abóbora. No outro dia, já tudo amanhece Natal. Eu nunca fui ver esse Natal. Vai pra dar colapso, né? Tá lindo. Tá lindo? Acho que ele tirou. Tudo bem. Não, esse Natal. Ah, não. Não tirou, né? Tipo, se eu bebe, ele bebe. É, que eu tava falando que é de um dia pro outro. Tipo, assim. Então, gente. A gente combinou de trollar a Bruna e a Laíla. Só que até agora, cadê a Laíla? Que não chega. Então, a gente tá aqui, né? Esperando. E a gente tá criando uma situação, tipo, uma briguinha, sabe? Eu e a Mário, que a gente é super amiga. Mas a gente quer, tipo, ver uma reação da Bruna, sabe? Tô colocando o volato, tá? O volato, eu tô cansado. Mas você faz, né? Vamos lá, comandando com a gente, né? Vai, rapidinho. Ah, não, não. Segurou? Não, tá bem, né? Não, não, não. Tá bom. Boa noite, meninas. Boa noite. Amore, ó, você, você então pegou direitinho o horário de manhã? Isso. Boa noite, ó. Tchau, amore. Boa noite. Bom, gente, e aí? Quem já fez a manhã? Nossa! Ah, mas dá pra lá, gente. Pega a Bruna, vai lá, tipo, dar uma extraída nela lá. Ô, você não vai lá, gente? O quê? Deixa eu ir lá com a Luísa, ver se a Evelyn quer, tipo, ajudar com alguma coisa. Amiga, você tá bem? Tá tudo bem? Tá bom. Não. Mas não foi a questão dos quartos. Não, não. Então, eu acho que é pra você com a Mari, né? Tudo bem? A gente troca. Então, não tem problema pra mim. Porque já que eu gostei do seu banheiro, só se você tentar tomar banho comigo. Só se você tentar tomar banho comigo. Eu gostei desse banheiro ali, você aceita? É, ela tá chateada porque ela queria que eu tomasse banho com ela ali, naquele quarto. Daquele banheiro ali. Só que eu falei que talvez não, mas agora eu já sei. Tá de bom. Tudo bem. Tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Mas cuidar de você ainda vai dormir com você. Obrigada. Definitivamente, há uma treta acontecendo. Achei que eu deveria ir lá perguntar se tá tudo bem, se eu posso fazer alguma coisa pra ajudar, né? E, aparentemente, elas se desentenderam, mas não foi aqui. Porque eu perguntei, gente, aconteceu alguma coisa aqui agora? Não, não sei. Ninguém sabe de nada. É, o importante é a gente começar aqui uma terapia. Já tem um divã ali no quarto da Luísa. A gente senta todo mundo, dá as mãos e desabafa. Um grande entre amigas. Eu não achei que a Mana era assim. Os Japão são excelentes. Welcome! Você ganhou do Japão? Gente, eu faço o Japão mesmo. Obrigada, você vai pensar, Dudu. Oi, tudo bem? Mana, prazer. Oi. Nossa, isso aqui é o welcome mesmo, né? Os Estados Unidos. Vem M&M's. Oi, eu sou a Natália. Prazer. Seja bem-vinda. Boa noite. Acabei de chegar aqui na casa e eu não tô entendendo nada. Tô simplesmente perdida. Primeiro, que a pessoa deu a volta ao mundo. Depois, chegar lá no Japão e voltar. Quando eu tava chegando nos Estados Unidos, o aeroporto estava fechado. Mal tempo. Tivemos que dar uma volta. Fomos parar lá em Miami, depois voltamos. Enfim, chegamos em Kissimmee. Era pra ter chego cinco e meia da tarde, cheguei dez e meia da noite. Mas, enfim, só cheguei na casa querendo jantar. Quando eu chego, tá o povo polêmica. De repente, a Evelyn tá brigada comigo. A Mari Maria começou a falar. Gente, eu não sei o que aconteceu com a Evelyn. Ela tá brigada comigo, ela não tá conversando comigo, tá com cara feia pra mim. Eu não vou dormir na casa. O maior climão. Eu lá realizando o sonho da minha vida. Tava tendo um momento com marshmallow pela primeira vez, um momento de escoteira. Não pude nem curtir meu marshmallow. Eu já pensando no jantar, que as lindas comeram tudo, não deixaram nada pra mim. Não, mas elas deixaram. Mas, enfim, gente, no final, no final, eu não tô entendendo nada. Eu só fui comer. E eu pus no quarto junto, porque vocês pediram três semanas atrás. Mas, lembra da semana dava pra gente? O que é que você tem? É do que eu mandei no grupo. É, eu mandei no bebê mesmo. A sua querida falou, ele é que a gente não quer nem na faixa pra fazer. Ah, você falou lá, Elissa. E com isso, pegou o povo, gente. E com isso, pegou o povo, gente. E com isso, pegou a carneia, dá nisso. Ah, vou ler. E eu tô com você? Não, querida, não quero pedir nenhum quarto com você. E eu tô indo pra mim? É. É, eu sou chique. É uma mansão, tem tudo, tem tudo pra todo mundo. Um dia eu falei pra ele, assim, eu acho que a gente não vai dormir. Ai, vocês vão me dormir no quarto, não sei o que eu não. O negócio é bom, eu vou fazer. Mas, mesmo assim, você vai de meio com ela. Mas aí, você já tava fazendo alguma coisa? Não, ela não pega, a gente troca. Não, ela chegou de volta, depois ela ficou cara de bunda, assim. Tipo, você na vida, saiu do quarto. Ah, eu fui conversar agora com ela. Eu ia dormir. Eu falei, calma, a gente vai lá fora fazer uma chanela. Mas eu conheço, Ayr. Eu conheço ela, quando ela tá assim, pode saber, alguma coisa não tem. Mas, Ayr, você é uma foda de barra? Hã? É, mas eu vou me dar. Ela tá querendo ir embora, você não vai embora. Você não perdeu. Para, imagina, você vai ter uma foda de barra? Então, já começou a foda de consideração aí. Aqui, ó. Que? É, teme, teme. Ai, eu não sou do nosso. Era brincadeira. Desculpa. Não, posso falar. Agora, não. Você não sabia? Não, posso falar. No começo, eu tava na dúvida. Porque no começo, a Evelyn falou assim, vamos pro lado dele. Só que a Evelyn é muito boa atriz. Eu não sou, não. Eu não sou porque eu tava super linda. Você é muito boa atriz. Daí eu comecei. Daí eu não sabia mais. Daí a Evelyn falou assim, meu, sinceramente, eu não sei mais. Porque, tipo, a Evelyn é muito boa atriz. Tipo, eu falei, gente, eu não sei. Porque, tipo, na hora, eu comecei a ver que rir ali. Daí ela ficou muito séria. Daí eu falei, gente, tipo, eu não sei. Ai, eu tô com boa saudade da Mary. Eu tô assim fingindo que a gente tá brincando. Que foda de soco. Eu até que achei que ela tava, você foi muito boa atriz também. Eu achei. Não, a Mary é melhor aqui. Eu, a Mary tá assim. Boa, ela é muito boa. Eu achei. É divertido. É divertido. Ah, mas tem uma boa. Ela também tá divertida. Bom dia, gente. Bom, ontem vocês viram, né, que eu nem dei tchau nada. Porque a gente capotou. A gente ficou super cansado. Mas hoje eu já tô me arrumando aqui. Porque a gente vai no Universal. Eu tô super animada. Faz um tempão que eu não vou lá. Acho que uns 10 anos, assim. E pra ir pro parque, eu fiz uma maquiagem ultra mega básica, né. Uma basezinha. Um blush coradinho. Um gloss também. Que eu tô adorando. Eu tô dessa vibe do gloss. Eu adoro isso. E meu cabelo, eu deixei ele liso. Gente, porque assim, o meu cabelo tá tão macio ultimamente. Eu até vou mostrar pra vocês daqui. Esses produtos aqui que eu tô usando. Porque assim, eu chego, meu cabelo é bem fininho, né. Então assim, você chega do avião, tá aquela coisa meio oleosa, meio suja. Então eu usei esse produto aqui da Vela. Que ele é como se fosse uma limpeza de pele, mas no couro cabeludo. Então ele é ideal pra você usar uma vez por semana, assim. O quanto você sente o seu cabelo mais pesado. Mas precisando daquela limpeza power mesmo. Ele é muito bom. Chama Invigo Aqua Pure. Então eu usei ontem pra tirar tudo, né. E eu senti meu cabelo mais soltinho, assim, e limpo. E outra linha que eu tô usando nos outros dias da semana. Daí é uma coisa diária. Eu tô gostando bastante também. Essa linha Nutri Rich da Vela também. Que deixa o cabelo mais hidratado. Dá aquele brilho, sabe. Eu sinto o cabelo mais brilhante, mais hidratado. Ele nutre o cabelo. É muito legal. E tem também, além do shampoo e condicionador. Tem também o Freeze Control. Que eu coloquei, eu usei também pra secar o cabelo. Pra deixar ele bem, tipo, sem frizz nenhum. Tá vendo? E tem também a máscara. Que é pra quando você quer dar aquela hidratada power também. Tipo, são produtos ótimos. Eu tô amando. Bom, agora como vocês viram, eu sou mais atrasada. Tá todo mundo pronta. As luzas aqui. Então espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio do reality, né gente. A gente tá se divertindo demais. Gente, muito. E tem muita coisa legal por vir, né. Isso, agora eu vou roubar vocês pro meu canal. É, agora quem não tem inscrito, se inscreva no canal da Mari. Essa é maravilhosa. A gente se conhece faz um dia, mas já estamos bestes. Já estamos do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho, deu tudo certo. Então se inscrevam no canal da Mari. Que amanhã tem o vlog, tem o reality no canal dela. Isso mesmo. E vai ter muita coisa legal, gente. Porque hoje a gente vai no parque, imagina. É, hoje é top hoje. Montanha a russa, muita coisa. Beijo. A pé. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.